É um dia histórico, me avisa, desde 1986, o país, a nossa Constituição, não conhece um referéndum incluído em sua Constituição e pelo motivo é que nós começamos aquela lei de iniciativa para incluir o referéndum da Constituição. E há, depois de mais de um ano de trabalho, realmente é o momento de nós também entregar isso aqui e para a razão de vocês, que nós estamos sumamente contentos, nós queremos um passo mais grande, já como representantes do povo, junto com a iniciativa Alvin Molina, Hendrik Tavreda, nós, Frax Gleider, também nós temos Raisson Santos do Nascimento e também Roderick Hook, Ricky Hook, nós estamos aqui na Anan, contentos para nos meter como representantes do povo, para empoderar o povo e fortificar a nossa democracia, donando ao povo uma herramienta mais para influenciar o que vai concretizar e o que vai acontecer aqui no nosso país. Eu quero, como representantes do povo, ser, dar-nos prioridade, ser, o que é importante para nós, e pensar também nos enfocar para trabalhar duro. A iniciativa de lei aqui, que agora é o que vai entregar na RATV, na Viz, e por aí o seu conselho, e, por aí, o que é o nosso representante do povo, também me está querendo que, apesar de que, talvez, algum outro político não está aqui como algo importante, não está aqui como algo importante, algo decisivo. Segura, segura, agora nós estamos vivendo de uma era, de um tempo, onde tem diferentes temas que realmente estão conflitos na nossa sociedade, que estão bem delicados, e muitas vezes, nós estamos vivendo de uma era também, agora nós estamos vivendo de um meio social, onde estão diferentes pessoas que estão vivendo, que não estão vivendo para decidir se esse tema não tem um referendo. Nós estamos com orgulho, com muito prazer, nós estamos muito contentos de poder entregar. Ele é aqui, ao é tarde, para começar o seu trajeto, e para ir a RATV na Viz, para a hora que vem aqui, para nos contestar a preocupação de ir a RATV na Viz, de um outro raporte, para se entregar no parlamento oficialmente, para os nossos colegas não poderiam um bíster, para analisá-lo, assinar perguntas, para depois nos contestar a pergunta aqui, e depois vai na Central Comércio, para ficar com fecha para ele aqui, por acordo, votar em uma reunião pública. Então, é com o sumo prazer, nossa AVE, oficialmente, aqui na ANAN, da oficina de Forzeater, vai entregar ele aqui, oficialmente.